Lá em Ipanema, um rapaz foi flagrado numa festinha, onde ele deveria estar em isolamento, deveria estar em casa, é gente. O rapazinho deveria ficar até o dia 23, no caso, amanhã, né? Mas a polícia foi chamada para uma festa que tinha basicamente 60 pessoas. Esse caso, como eu falei, foi em Ipanema e aconteceu no sábado. Aí a polícia e a vigilância sanitária, indo buscar as informações na parte de quem está com Covid, encontrou um rapaz, um rapazinho, que deveria estar lá fazendo isolamento dentro de casa. Gente, como é que pode, né? Ele foi multado, recebeu uma multa de R$ 2.200, sensacional. Ainda barato, tá? Ainda barato pela situação que o país passa, pela situação que Ipanema passa, onde pode correr risco de faltar oxigênio. Ipanema está na lista das cidades em Minas Gerais, que pode faltar oxigênio e um responsável desse aqui, ó, curtindo festinha. Curtindo festinha. Deveria estar em casa, tava curtindo festinha. Parabéns aí à polícia, parabéns também à vigilância sanitária. E cobra, tá? Pra pagar a multa. Pode cobrar pra pagar a multa.